Foi realizada na última sexta-feira, dia 14, e também no último sábado, dia 15 de abril, no bairro Vila Nova, a quinta edição da Feira Cultural de Comidas Típicas de Nanuki. Para a abertura do evento, na noite da sexta-feira, o público presente prestigiou shows com o grupo de pagode Os Caetanos e também o piseiro e forró com o cantor Francisco Alves. Jardinas da Cássia, região da Vila Nova, abraça mesmo, eles vão para cima, você vê aí duas bandas hoje, amanhã mais duas bandas para alegrar a comunidade aqui. Essa é a quinta edição dessa Feira de Comida Típica aqui da nossa região, eu sou muito feliz por sempre estar junto com eles aqui, apoiando e o que depender de mim está aqui para apoiar e ajudar, porque fomenta as barracas, as pessoas trabalham, ganham seu dinheirinho e proporciona alegria e lazer aqui para a nossa região. Isso surgiu no ano de 2016, foi a iniciativa da comunidade para poder trazer esse evento, para poder, tipo, um evento de subsistência, para os moradores trabalharem e arrecadarem dinheiro para poder compor a renda da família. A partir daí, fomos trabalhando aos poucos até surgir, chegar ao final esse grande evento aí. Já no sábado, a programação do show ficou por conta dos cantores o Hilton Rodrigues, Dema Show e do ex-Love Beat, Ed Lemos. E os benefícios é um dos que todas as comunidades precisariam se espelhar, que já é a quinta edição disso aqui, onde os barraqueiros, toda a comunidade tem a oportunidade de estar colocando as suas barracas, né, para também poder estar levando o seu alimento para dentro da sua casa e que todas as outras comunidades pudessem se espelhar como essa edição que está acontecendo aqui. Porque a população de Nanu, que na verdade é carente de um evento tão bacana quanto esse. Além das músicas ao vivo, os presentes puderam se deliciar com uma variedade de pratos, desde o churrasco, o tropeiro, cachorro quente, além de doces e salgados em geral. Eu adorei ter, ser convidada para essa feira, essa quinta-feira cultural de comidas típicas de Nanuque, tá, todos os anos quando eu venho, eu venho exatamente nessa época e eu sempre, pelo menos tem lugar para ir, é um lugar muito animado, sociável, familiar e a gente agradece muito que tem esse tipo de evento na cidade. Estamos aqui, né, no evento no bairro de Arginas Acaces, Vila Nova, né, gostaríamos muito de agradecer aqui o nosso vereador de Jaume, prefeitura municipal, né, os moradores que abraçaram o evento, a gente só tem a agradecer, né, o evento está muito show, massa mesmo. É um evento maravilhoso, porque a nossa cidade precisa desse tipo de evento, né, Nós estamos já com a quinta edição da Feira Cultura de Comidas Típicas de Nanuque e isso é muito importante para a nossa cidade. Um evento desse movimenta a economia local, né, podemos observar aqui várias barracas com suas comidas típicas, uma bebida gelada maravilhosa, com a música, que música também é cultura, causando entretenimento para a população, que todo mundo merece ser feliz, né. Tchau, tchau.